Eu não sei o que que passa na minha mente Tá diferente, seu olhar tá na minha mente Passa a justa, toca dan e outro patamar Não tô nem ligando Eu não sei o que que passa na minha mente Tá diferente, seu olhar tá na minha mente Passa a justa, toca dan e outro patamar Não tô nem ligando aonde que eu vou parar Onde eu tô ela vai dar Seguir essa merda, vai me pôr em algum lugar Com a chora e gata E matando esses percos que tá fechando o casal Uma pedrita engatilhada e ela vem lá dar Tô cansado dessa merda e de usar roupa barata Por isso que eu ando bem Eu tô vivendo de plug-in, essa merda me faz bem Se olhar na minha mente Passa a justa, toca dan e outro patamar Não tô nem ligando aonde que eu vou parar Onde eu tô ela vai dar Sei que essa merda vai me pôr em algum lugar Chegando em outro patamar Você sabe mano, quando eu subo nesse palco A gente tá pesando é um peso da granada E essa é só pra quem desacreditou E pra quem desacreditou E eu joguei na cara Carburando os ases, isso me deixa tranquila Botei pra subir 70 com o papo de li na mão Tô guardando pra caneta o teu espinho de ano Eu não chamo na minha DM, mas não ligo pra vadie Essa ponta 30 aqui tá derrubando shorts Tô tenta cazerangue, teu corpo aparece um loja A minha vibe transformou já, ela é uma atriz Backwoods, tá bem gorda, pareceu um dia Essas asas tá me deixando um pouco de jantar Uma olhando pra ela dormindo, ela ficou de quatro A minha vibe transformou já, ela é uma atriz